Vai finalizar um bolo e tá procurando ideias? Fica nesse vídeo que nós vamos te ajudar. Olá, meu nome é Rebeca Goulart, esse aqui é o canal Deca na Cozinha, o canal mais delicioso do mundo. E hoje aqui eu trouxe a Tereza, mais uma vez. Oi pessoal! E agora é o último vídeo, quarto vídeo. Vamos finalizar essa edição, pra quem não sabe o que tá rolando, são quatro vídeos. A gente tá montando um bolo passo a passo pra vocês, a gente separou pra não ficar muito extenso. E hoje a gente vai fazer a montagem, então se você perdeu algum vídeo, volta. Ou se você só quer ver a montagem, fica nesse vídeo que é o vídeo certo. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixo todos os ingredientes passo a passo, pra facilitar e na hora que você estiver fazendo é só correr lá na descrição, fechou? Bom, pra gente começar então essa montagem, né Tereza, a gente já tem tudo pronto, os nossos discos de bolo e aí a gente vai cortar... Nós vamos desenformá-los e vamos tirar o topinho dele pra deixar ele bem retinho pro bolo não ficar, correr o risco de ficar todo. E aí você foi nivelando, né, ele, medindo certinho a espessura. Pra ficar retinho. E depois a gente colocou ele no prato. Você coloca até um brigadeiro antes, um bolo no beijo. Porque o brigadeiro, ele ajuda a colar o bolo no pratinho pra não ficar sambando. Pus o brigadeiro, coléi a massa do bolo e aí a gente entra com o acetato, né, que é o acetato que vai ajudar a gente a estruturar o bolo com os recheios, com as camadas de massa. E aí a gente já começa, né, a rechear o bolo bacana. Cada um tem muitas pessoas molhando o bolo, é refrigerante. No meu caso a gente colocou a massa, aí eu sempre gosto de molhar com o leite, que não deixa tão doce o bolo, né. Molho com o leite, põe o recheio. Aí depois nós colocamos a segunda massa, molhamos novamente, colocamos o segundo recheio, aí colocamos a terceira massa e molhamos ela de novo. Então depois dessa blindagem, a gente usa o nosso chantilinho pra decorar o nosso bolo do lado de fora. No nosso caso a gente usou o chantilly Amélia Mix, o Supreme, que a qualidade dele é muito boa, ele é bem firme, tem um sabor gostoso. Pega ele, coloca na batedeira, coloca o leite ninho, né, porque é um chantilly, um chantilly com leite ninho. Por mais que seja um chocolate esteticamente de, um bolo esteticamente de chocolate, não necessariamente... Nós estamos usando um chocolate no chantillinho, mais pra frente a gente vai falar o que a gente vai usar. Então colocou o chantilly, colocou o leite em pó, o leite ninho, e coloca o pó pra merenda, que é o nosso segredo. Porque você bate na batedeira, começa na velocidade bem fraquinha, aí você sente que a batedeira vai pedindo mais força, aí você vai aumentando a velocidade conforme isso vai acontecendo. E aí chega o nosso ponto do chantilly, que é quando o chantilly desgruda das bordas, e ele gruda no batedor da batedeira. Bem compacto mesmo, né? Isso, ele fica bem durinho. Aí você sobe a batedeira, ele tá bem no batedor e grudado nas laterais da batedeira. Depois disso, ainda não terminamos o nosso chantilly. Como vocês vão ver, ele vai estar bem duro e a gente precisa hidratar. Se fosse um chantilly branco, a gente ia hidratar só com o leite condensado. Mas como o nosso chantilly é imitando um chocolate, mas a gente optou por não colocar chocolate nele, eu usei um corante marrom em gel pra fins alimentícios. Então você pega o corante, vai colocando aos poucos, né? Pra deixar ele mais molinho e colorido, até chegar no tom que você quiser. Se ele ainda estiver duro, com muitas bolhezinhas, aí você pode colocar um pouco do leite condensado, vai amaciando o chantilly até ele estar no ponto perfeito. Quanto mais lisinho tiver, né? Mais quando você for espatular. Mas não tá mole também, né? É, sim, sim. Um liso que dê pra espatular, mas que também não seja mole. É, porque querendo ou não, esse chantilly tem que também ajudar na sustentabilidade do bolo, né? Vai arrematar ali, né? É, a nossa decoração, né? Então ele tem que tá bonito, tem que tá firme e tem que tá a cor certa. Então, depois de ter feito o chantilly, a gente vai decorar o bolo. Vamos lá, né? Primeiro, a gente faz uma pequena pré-camada. Passa um pouquinho em cima, nas laterais, e vai espatulando o bolo. Super importante, né? Isso, e vai sobrepondo a nossa garrafa. E ela é bem mais fininha também, se observar. Isso, bem mais fininha, só pra cobrir assim por cima. E aí, depois que você cobriu, passou em cima, raspou bem com espátulas laterais... Já vamos pra terceira camada do mundo. É... Da decoração. Que aí você vai usar um bico de confeitar pra passar esse chantilly do lado. A gente usou um bico perlé. É um bico redondinho, você coloca num saco de confeitar, põe o chantilly e vai rodando o bolo. E aí, né? Fazendo as camadas de baixo, pra cima, até chegar no topo. Tipo umas cobrinhas, né? Aí você pega a espátula, vai espatulando, vai alisando, a espátula alisa em cima também. Depois, se tiver bom pra você, lisa o suficiente, você pega a espátula texturizadora. Que aí sim ela faz aquelas listrinhas bonitinhas, né? Dá um desenho na lateral do bolo, que a gente optou por não fazer um bolo todo liso do lado. Sim, sim. Pega essa espátula e vai rodando, vai limpando ela, vai rodando o bolo, vai limpando até ficar com as listrinhas. Antes da gente finalizar esse bolo, você que tá gostando desse vídeo, já confira se é inscrito nesse canal. Dá uma olhadinha aí, se não é inscrito, não deixa de se inscrever pra perder vídeos tanto como esse ou outros vídeos incríveis que a gente tem por aqui, tá? E aí? Tem mais coisa ainda. Vamos continuar então, que a gente tem que finalizar esse bolo pra hoje. Vamos fazer as gotinhas que vão cair na lateral. Lembra daquele ganache que a gente usou pra fazer a contenção? Não, sobrou um pouquinho dele. E ele tá durinho agora. A gente fez uma quantidade pra sobrar um pouquinho. Porque esse pouquinho que a gente sobrou, a gente vai estrenar um pouco de creme de leite. Põe 5 segundos no micro-ondas. Só pra dar uma onda cedinha, né? Que acaba que o tempo vai... E aí ele fica uma textura mais líquida, mais escorrida. Mais líquida do que a ganache anterior. Porque a gente vai fazer pequenas gotinhas. Tem que escorrer, mas também não pode estar tão líquida pra... A conta de escorrer muito. Tem que ter uma estrutura a gotinha. Até mais ou menos o meio do bolo, né? É, isso. Não pode ser aquela gota escorrendo. Tem que ser uma gota bonitinha. Aí você coloca ela... Pra realmente dar a impressão que tá caindo o chocolate dentro. Aí pra gente fazer as nossas queridas gotinhas, você pode colocar essa ganache. Ou em um saquinho e fazer um furinho. E apertando e fazendo as gotinhas. Mas no meu caso, eu prefiro usar aquele potinho que eu usei pra regar o bolo mesmo. Lá veio ele bonitinho. Pus a ganache lá dentro e fui apertando, né? As gotinhas, dando um pouquinho de espaço. Ficou certinho. Acho que é a melhor maneira de fazer essas gotinhas. E aí, fazendo o bolo todo, essas gotinhas... Agora a gente vai... Vai pros montinhos de chantininho. Sim, sim. Né? A gente usou um bico mais aberto pra fazer chantininho. Também no saco de confeitar. Vai fazendo movimentos circulares. E por fim, colocamos os morangos partidos em cima de cada montinho. E colocamos os bolinhos de chocolate no meio. Chocobolzinhos pra finalizar. Pessoal, então é isso. Você aí que não conhece a Tereza, Pode falar, Tereza, qual que é o seu Instagram? Pra te cutucarem lá. Então, pessoal. Meu Instagram é o arroba chocolate doce. Lá eu tenho o meu trabalho de bolos, de aniversário, doces. Também vendo alguns lanches, né? Mexo com delivery, aplicativos. Quem quiser conhecer o meu trabalho, pode ir lá ver as coisas que eu faço. Pode encomendar comigo. Já tem quatro anos, né? Que eu tô nessa área. Que começou como um hobby. E agora minha praxão. E aí, só lá quem quiser se derrubar comigo, também pode tirar tudo. Na verdade, agora a gente vai experimentar o bolo. Tava esquecendo a melhor parte. Como é que nós vamos fazer isso? Pra vocês verem o grande resultado. Tcharam! Ai, 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 ai. Deve estar tão bom. Tá bom. Hum, tá molhadinho. Vamos ver o meu, meu. Hum, caramel, não sei. Tá difícil. Mas vai, agora vai, hein? Hum, tá bom. Hum, tá molhadinho. Muito, muito obrigada por ter topado esse convite. Mas, assim, eu fico muito feliz, me sinto abraçada. Que delícia mesmo sentir o amor que você tem pelo que você faz. Isso realmente torna, eu acho que mais que especial, o doce, o bolo, o que for. Tudo que a gente faz, a gente não coloca amor. A gente sente amor mesmo na comida quando a gente tá comendo. Quando a pessoa tem amor. Então, assim, muito obrigada. Se tá à vontade, sempre que você quiser, vir de volta no BH do dia. Foi o cara dele aqui, né? De frente de uma câmera. Prazer todo mundo. Poder ensinar pra você todo o conhecimento que eu tenho. Demais. Pode sempre contar comigo. Satisfação minha. Muito obrigada. Espero também que vocês tenham gostado. Um beijo pra você. E até a próxima receita. Tchau!